Fala pessoal, tudo bem? Tô de volta aqui doente na nossa série ganhando pelo menos 20% da banquinha toda vez A gente tá quase doendo no banquinho inicial de 100, tá? A gente tá acostumado a fazer estratégia de banca baixa, mas essa série tem que começar com a banca alta Pra gente conseguir alavancar o máximo possível e até onde a gente consegue chegar, tranquilo? Beleza galera, então pra começar lembra-se, deixa o like, galera, comenta e manda pros amigos que é pro canal bombar E eu continuar fazendo sorteio de banca, onde que é o sorteio? Telegram Onde é que tá o telegram doente? Comentário fixado, pessoal, tá bom? Então sem mais delongas, eu já vou começar aqui, lembrando, tô fazendo com uma interaginha de 5 sempre, tá? Tem dado certo, 3 meninas, nada que é uma recomendação ou indicação, galera Sou eu brincando e espero que vocês se divirtam também, tá? Se você quer uma diversão pra mim, eu aproveito e gravo e divirto vocês, tá? Comenta enquanto assista, não deixa pro final, vai interagindo aí que eu interajo com vocês de volta, tá bom? Estamos com 192, já foram 3 vídeos do 100, tirou 192, sempre 4, 5 minutinhos, tá fechando, o que é ótimo Então vamos ver se hoje a gente dá a mesma sorte, tá? Entradinha de 5, lançada a sorte Vou pegar 7 espaços, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais um só, 7, ótimo Começou muito bem, já bateu 200, tá? A gente começou com 192, então a gente tem que fazer aí 230, pessoal Falta só 30 pra gente, tá? Beleza? Um total de 38 que a gente tem que fazer Eu deixei redondinho lá no centro, pra quem viu o último vídeo, né? A gente brincou com aquele extrazinho que tava ali, não demos sorte, então fechou redondinho no centro 92 Eu gosto de deixar ali bem certinho, bem redondinho Vamos lá ele 5, vamos lá, entrada de 1 Estou acostumado a falar de entrada de 1, entrada de 5 7 espaços, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais um só Ai, que cantinho maravilhoso Tá dando super certo 209, pessoal Conseguimos de novo Tá no mesmo ritmo do último vídeo, hein? Vamos ver se vai dar bom também Já vou dar entrada logo Não vou esperar demais, não 3 casinhas aqui Espaço mais 4 1, 2, 4, 5, 6, 7 Ai, que beleza 218, pessoal Tá muito bom Sequência de 3 Perfeitinho, hein? 2 minutinhos só Já estamos 218 Ô, alegria Vamos lá Entrada de 5 7 espaços 1, 2, 3, 4, 5, 6 Só mais nesse cantinho de novo Muito bom, pessoal A gente tem que bater 230 Estamos com 226 Dá um total de 38 Que é 20% da banca Seria 38,40, né? Mas vamos ignorar os Santos Ah, não acredito A gente já está chegando tão perto Os vídeos estão indo muito bem, pessoal Logo no começo E é claro, né? Que se a gente conseguir levar um valor muito alto Eu vou conseguir tirar para mim também Então eu estou muito feliz Duplamente feliz Do vídeo dar certo Minha continha fica feliz também Vamos lá 7 espaços em 1 2 3 4 5, 6 7 Cantinho maravilhoso Cantinho maravilhoso 235 Era 230 Passamos para 5 Só que o vídeo está muito curtinho É o quarto vídeo seguido A série é o quarto vídeo seguido Que está acontecendo isso A gente está conseguindo muito Antes Pessoal Então o que eu vou fazer é A gente está com É 230 Então estamos com 535 de acesso Eu vou dividir isso em 2 Então está mais ou menos 2 E 67 2 jogadas A gente divide em 2 jogadas Então vamos fazer 2 2, 67 Pegando pelo menos 6 espaços Então vamos lá Primeira foi Aí subiu 2, 68 Então fizemos a conta certinho 6 espacinhos Galera 1 2 3 Ah, que pena Bom Temos 2,68 Vou brincar ainda Sem fugir Vou dividir isso 2,68 em 2 1 E 34 Tá? Porque o vídeo está muito curtinho De repente a gente consegue Alavancar um pouco mais 6 espaços Vamos lá Ai Poxa Bom Tem mais 1,34 Para a gente não sair da meta Parou Parou Não dá para continuar Lembrando galera Inscritos Pessoal se inscreve Só apertando o botãozinho ali E aí vai no sininho Botem todos Que vocês receberem notificações E ficarem por dentro dos vídeos E dos sorteios Tá bom? É o Telegram Comentário fixado Vocês participam Se informam Tudo que vocês precisam Tá bom? E claro Espero que vocês estejam divertindo Então agora Depois desse recado Que pode ser a última jogada Vamos lá Nada que uma indicação Galera Estou brincando aqui Me divertindo Espero que eu divertindo vocês Foram 2 5,6 Boa Conseguimos até um pouquinho Folego Beleza Então vamos botar metadinha disso Hein galera 1,54 Pegar 6 espaços de novo Eu quis ir muito rápido Bom Ainda temos exatamente 1,54 Para brincar Tomara que esse vídeo Não fique tão curtinho Mas a gente bateu Nosso aberto Estou feliz Senão vai ficar 230 Redondinho Para quem não viu os outros vídeos É assim que eu deixo redondo Lá ele Para sempre começar Vamos lá 1, 2, 3, 4 Cantinhos maravilhosos 5, 6 Tá bom Beleza 3,54 Então eu posso brincar aqui 1,77 Sem efeito Sobou mais 1,77 6 espaços Boa Aí Começamos a subir Beleza Vou jogar com metade disso Então agora 2,92 Beleza Certinho Vamos lá Eu fiz a conta certa Depois vocês estão achando Que eu estou na meta E não estou Estou na meta sim Estou na meta Beleza 6 então Opa Então sobeu 2,92 Vamos tentar pegar 7 espaços Só para a gente não ficar dando Voltas Vamos ver se a gente vai alavancar Legal Boa Cantinho maravilhoso 237 Tá subindo a galera Tá Opa Tá alavancando 7,98 Então a gente vai brincar Com 3,99 Sobou mais 3,99 Que é acima da meta Seis espaços Pessoal 243 Estamos superando muito bem a meta Vou brincar com os 3,17 Vamos ver Depois a gente faz Em vez de 20% Faz 40% Logo nesse vídeo E fica maravilhoso Pessoal Ah Errei Bom Tem 6 minutinhos Acho ok Lógico que eu gosto de fazer um vídeo Tem vídeo aqui de 20,30 minutos no canal Vocês podem assistir o que quiser Mas eu acho que vou parar aqui 240 Nosso objetivo é 230 Vamos ter 240 É um pouquinho a mais Mas é um pouquinho bom Né Tem vídeo de banca baixa Que a gente faz pouquinho também Então é isso pessoal Gostei A gente está indo muito bem nessa série Estou ficando mal acostumado Mas isso deu um fôlego danado A gente começou com 100 Estou com 240 Então estou com fôlego E aí para a gente fazer a entrada de 5 Conforme precisar Tá bom Muito obrigado para quem seguiu Eu estou aqui Até a próxima Se perdeu os recadinhos Não volta no início do vídeo Tá bom Que você fica por dentro de tudo Que acontece no canal Tchau, tchau 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 Tchau